A vida é feita de parcerias, mudanças e renovação. Gestos simples que nos transformam, nos reciclam. Enquanto você assiste ao seu filme, catadores de materiais recicláveis trabalham pelas ruas da cidade. Você pode ajudar, você pode colaborar. Faça a diferença. Pegue seu kit Boracéia nos postos de distribuição. Seja nosso parceiro. Recicle seu lixo. Projeto Oficina Boracéia. Você recicla seu lixo. Nós reciclamos vidas.